O corte já vai começar, mas rapidinho um convite que eu quero fazer para você. Venha conhecer o restaurante Sete Mares em São Caetano do Sul, exatamente. Bifê de frutos do mar e todas as outras opções para você desfrutar no restaurante Sete Mares. Pode seguir no Instagram também, arroba restaurante sete, numeral mares. Tamo junto. Fiz real e vamos falar também muito de Corinthians e da Itatiaia com o Luiz Fabiani, grande jornalista, está despontando, cobrindo o Corinthians, está aparecendo bastante com furo, com notícia. Cobrir o Corinthians é aquele negócio. Mas obrigado por ter vindo aí, Luiz. O pessoal te chama de Luiz ou de Fabiani? Mais de Fabiani, cara. Mais de Fabiani. Muito obrigado pelo convite, gente. Prazer te conhecer. Você já conheceu. Fantástico, exatamente. Mas não estou perto assim. É o que vocês falaram, cobrir o Corinthians é uma loucura. A gente estava falando lá fora no off, né? Tipo, até semana passada a principal pauta do Corinthians era o impeachment. Tipo, agora sumiu. Agora já tem gente falando em título, esqueceu o rebaixamento. Tipo, isso pode ser bom, né? Porque, querendo ou não, vai mudando o astral do clube. O clima da arena ontem pra quem estava, viu que estava muito gostoso. Parece que todo corintiano que foi pra lá sabia que o Corinthians ia classificar. Mas às vezes, se as coisas não dão tão certo, também pode dar errado. No sentido de ser um desvio de foco à real proposta pro ano. Mas vamos que vamos, né, cara? O saldo é bem positivo dessa vinda do Memphis e do astral geral. Você tá com quantos anos? Você é jovem? Tenho 23. Ah, moleque. Moleque, moleque. Faz 24 em novembro. Você nasceu geração... Como chama essa geração? Millennium. Millennium? Não sei não. É millennium? É? Você nasceu em 2001? 2000. Novinho. 2000? 24 de novembro de 2000. 24 de novembro de 2000. Eu já tava comemorando o Mundial lá no Rio de Janeiro, não tinha nem nascido esse aqui. É, por exemplo. Você tava lá no Maracanã? Eu tava lá. Lógico. Pera aí. Eu tava lá também. Você não tinha nascido, cara. Eu tava lá também. Puta que pariu. Você tava lá também. Tinha 15 anos na frente. 13 de janeiro. Tava lá, dormindo no chão, com agaviões. Caramba. Memphis tava lá também, Memphis? Eu era uma criança. Você tava... No Jardim Holandês. No Jardim Holandês. Tava brincando com as borboletas. Tô começando a entender um pouquinho de como é que era o PSV, entendeu? Eu gosto que ele... Que ele... Ele incorpora. Ele já vai contar a história dele aqui. E... Vou levar ele no jogo, hein? Contra o Atlético Unesco. Top, top. Vou levar ele no jogo. Lá pro louco do bando. Você começou a trabalhar quando com o jornalismo, Fabiane? Cara, em 2020... No final de 2019, eu prestei um concurso do meu timão, o site meu timão, pra ser estagiário lá. E era uma vaga pra estagiário de redação. E aí, eu tava no primeiro ano da faculdade, eu prestei. E aí, eram... Acho que 180, eles escolheram 5 pra fazer a entrevista. E eu fui pra essa entrevista. Aí, eu se dava à tarde no Mackenzie. Era um horário horrível, cara. E aí, eu fiz a entrevista, minha chefe gostou pra caramba de mim. Só que ela falou, ó... O horário não tá batendo, não sei o quê, pra vaga de estagiário de redação. Falei, não, tudo certo. Ano que vem, volto aí. Só que no dia seguinte, um estagiário de redes sociais pediu demissão. E aí, o horário era diferente. Eu acabei entrando como redes sociais pra cuidar das mídias, montagem, arte. Só que, cara, eu não sabia abrir o Photoshop, sabe? Tipo, aí aprendi... Ela é bela a contratação que eu fiz. Um cara de mídias que não sabe... É que não sabia abrir o Photoshop, não sabia editar vídeo. Mas aí, cara, tinha um mês pra começar o trampo. Meio que aprendi na raça, assim, me virei. E aí, fiquei dois anos lá, cara. Estagiário de mídias... No meu timão. No meu timão, é. E nesse meio tempo, eu me aproximei muito da base do Corinthians. Porque eu sempre assisti muitas categorias de base. Sempre fui em jogo na fazendinha. E, querendo ou não, você vai evoluindo na profissão. Você começa a ter uma informação ou outra. Conhecer uma pessoa ou outra. E aí, mesmo como cara de redes sociais, eu escrevi umas matérias. E deu tudo certo. Eu acabei sendo efetivado. Fiquei lá por um ano efetivado como repórter do meu timão. Com o Vessone, Tomás, Ticaroli, toda a rapaziada lá. E saí. Em abril do ano passado, que eu recebi uma proposta da Itatiaia. Hoje eu cubro o Corinthians e o Santos na Itatiaia. Mas o Corinthians, querendo ou não, ainda mais com a queda do Santos. É o meu trabalho principal. Então, é uma jornada aí de quatro anos e nove meses já no jornalismo, cara. Legal, legal. Legal com caramba. E sempre ligado ao Corinthians, né? Sempre, cara. E eu sou corintiano assim. Até por ter começado no meu timão, eu nunca tive isso de jornalista no Assume Clube, sabe? Legal. Então, tipo... Gostei, gostei. Desde o começo eu falei, ó, eu sou corintiano agora. Pode ser que isso me feche portas lá na frente, mas... Ao mesmo tempo, eu acho que eu tô sendo mais autêntico, mais verdadeiro, sabe? Eu sempre fui frequentar muito o jogo. O cara é doente, cara. É doente mesmo. 23 anos e já tá com os cabelos brancos, hein? Nossa. É o Corinthians! É o Corinthians! É o Corinthians! É o Corinthians! Meu amigo, pensa que em um ano e meio eu tive que cobrir gestão Duílio e gestão Augusto Mello. É o Corinthians! É o Corinthians! Acabou com o cabelo. Acabou com o Guilho. Acabou com o Guilho. Mas você tá bem pra caramba, hein? Charmoso. As mães gostam. É charmoso. É charmoso com 30, né? Isso aí fica tão legal, assim. 23 eu já não tinha mais cabelo faz tempo. Aí, ó. Valorizo o senhor Daniel Branco. É, tá vendo? O Fabio, a rádio Tatiaia fica onde? É em Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu sou correspondente deles aqui em São Paulo. Aí eu faço Corinthians e o Santos e tenho outro correspondente que faz São Paulo e Palmeiras. E você tá exclusivo deles? Exclusivo deles, sim. Pra essa mesma função de apuração, reportagem, eu sou exclusivo deles. Mas você pode trabalhar em outros lugares também ou você é só deles? É, depende da atribuição, né? Pra eu fazer exatamente a mesma coisa que eu faço lá, eu não posso. Mas, enfim, é tudo conversado. Mas pra fazer Photoshop, você já aprendeu. Quatro anos e meio. De repente, pelo amor de Deus. Mas eu também faço algumas entregas de casa de aposta nas minhas redes sociais. Então, tenho outros canais aí. Mas tudo obrigado por eles, cara. Pode fazer o Merchan, está com quem lá? Estou com a KTO, o pessoal da KTO. Um salve pra eles aí. Legal, bacana. Entrevista o Memphis aí, ó. Vamos lá, o encontro do jornalista. É exclusivo o negócio, velho. É a primeira entrevista exclusiva. Tá de sacanagem. Mas, ó, vou falar. Hoje eu fui pra coletiva do Memphis. Tinham 200 profissionais credenciados. E, pô, com uma coletiva, 200 perguntas, vocês imaginam isso? O Corinthians limitou a uma hora de entrevista. Porque, cara, ele tinha que treinar, fazer exame. Então, eu acabei não conseguindo perguntar. O Alan também não conseguiu. Eu estava lá, não consegui. Não consegui perguntar. E eu estava com uma pergunta no gatilho. Vai ser essa pergunta que eu vou fazer agora. Ó, agora, agora, gostei. A minha pergunta que eu faria pro verdadeiro Memphis, e agora que eu vou fazer pro mais do que verdadeiro Memphis. Você estava no jogo ontem, no camarote da diretoria. Qual jogador do Corinthians que mais te encantou? André Ramalho. Que homem. André Ramalho. Eu estava muito confiante nele, ainda mais naquele finalzinho de jogo, que ele deu aquela cabeçada. Que quase entrou, né? É. Aí eu falei, não, ele vai continuar, ele vai fazer. Logo depois, cara. Cara, o Memphis Depay com sotaque do Rio de Janeiro. E você fez o CP na cabeça também ou não? Não, não fiz ainda, porque eu tenho que deixar meu cabelo crescer. Só tem um pouquinho aqui, ó. Mas esse cabelo é teu mesmo ou você colou isso aí? Ah, eu comprei um cabelo. Pô, divulga a chave pizza aí pra rapaziada. Ele virou meu, entendeu? Você comprou essa trancinha aí. Não, eu fui numa loja que não era nem trancinha. Isso aqui é, acho que são cachos, assim. Os cachos mais, mas estilo trança, né? O que eu pensei, pô, eu vou botar por cima da cabeça, porque eu já estava fazendo as fotos dele, só que apenas com meu cabelo baixo e a faixa. Eu falei, pô, a gente tem que deixar isso aí mais verdadeiro. Aí como deixar mais verdadeiro? Botei uma fita no braço. Vamos deixar mais verdadeiro? Botei o cabelo. Aí fui colando, colei, meti uma chuchinha aqui atrás, cortei o cabelo, porque era maior. Cortei, meti a tesoura aqui. Falei, agora vou prender com a faixa. Você vai meter a 94 nas costas aí, na camisa? Pô, cara, vai ficar melhor. Vamos arrumar uma camisa pra ele ao fim do dia, a 94. Vai ficar melhor. Aonde você comprou esse cabelo aí? Cara, foi numa loja no centro do Rio, na Rua da Alfândega. Mas uma loja do quê? Onde você falou? Era uma loja de cabelos. Ah, era uma loja de cabelos. Era uma loja de cabelos, tipo, negócio de trança. Uma loja que tem em peruca. É como se fosse uma peruca, né? É, tipo, acho que estão chamando agora de lace, né? Que as mulheres estão... De cabelo, acho que ele não manda. Não, não. Preciso do endereço dessa loja. Não, eu vou te mandar. Tem vários. O que eu tava cogitando de início, eu tava procurando uma casa de cordas. Por quê? Eu queria fazer uma trança utilizando cordas. Aí apareceu uma corda de nylon preta. Eu falei, cara, isso aqui é interessante. Eu ia botar várias fitas de nylon aqui assim, ó, preta. Eu acho que aí, inclusive, eu vou fazer isso. Porque vai ficar legal, porque vai ficar mais da... Como é que é? Como é que é o nome da palavra que me fugiu agora? É que você foi alfabetizado em holandês. Eu fui alfabetizado em holandês. Acho que fica mais na direção. Tipo, assim, se eu pegar uma... Nasci na Holanda. Nasci na Holanda. Cresci na Penha, no Rio de Janeiro, entendeu? Mas o que eu tava falando é... O fio, ele vai ficar mais na direção da trança mesmo, entendeu? Não vai ficar assim de lado. Aí era um fio de nylon preto, só que antes de chegar nessa loja de cordas, eu consegui achar essa loja de cabelo. Eu falei, cara, vai ser aí. Boa. Entrei, aí comecei a pedir pra moça. Falei, moça, você tem alguma coisa que você consiga colar? Uma cola quente? Você consiga colar esses cabelos? Você passa cola quente na cabeça? Não, eu ia passar na faixa. Na faixa? É, eu ia passar na faixa pra colar o cabelo. Mas ela falou, pô, moço, eu não tenho. Aí o que eu fiz? Fui pra praia pensar na vida. Aí nisso que eu cheguei na praia, pensei na vida, eu falei, quer saber? Eu vou pra casa e vou eu mesmo fazer isso. Mas eu não cheguei, não usei cola nem nada. Simplesmente botei assim por cima da cabeça e botei a faixa. E ficou. Não, mas tá bom, tá bom, tá bom. Ficou legal, pessoal. De primeira parece. Vou te dar uma dica aí, mano. Você aproveita que a faixa tá branquinha. Marcas que quiserem anunciar nessa área. Isso, boa. Tá ligado? Quem quiser fazer um anúnciozinho aqui, na teste até que também dá. Pro verdadeiro Memphis, é esse aqui.